Agrobande, oferecimento Campos Verdes, trabalho sério e com responsabilidade ambiental. E se crede Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente. Olá, muito bom dia. Já está no ar o Agrobande com as principais informações do agronegócio. Bom dia e vamos aos destaques do programa de hoje. Veja como foi o encontro estadual de Pitaia, realizado em Marialva. Saiba qual a melhor alimentação para o seu equino. Mais uma vez, soja enrugada será assunto no Agrobande. Novidade sobre a Expoengá 2023. O projeto que restringe herbicidas em plantios de soja é aprovado por velhadores de Marialva. Tem o Agrorec? Especialista Jair Benalha faz uma análise do mercado das comodidades. Então é o campo da prudência. Prudência é a melhor das situações para vivermos. Saiba como foi o dia de campo voltado a produtores de hortaliças. Estes e outros destaques você confere no Agrobande, que já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Agrobande, um programa rural feito por quem é do campo. Hoje, diretamente aqui de Marialva, da propriedade da família Castellari. Mandar um abraço aí para o seu Benedito e também para a Fabiana. A gente estava entrando aqui, ele falou assim, eu conheço aquele rapaz lá. Sempre acompanho o Agrobande aqui, então agradecer ele aí. Você deu a propriedade aqui para a gente fazer essa transmissão, para a gente apresentar o programa diretamente aqui de Marialva. A gente vê ao fundo aqui, essas belas parreiras de uva. Iniciada então a safra de uva aqui no estado do Paraná. A gente está aqui em Marialva, capital da uva fina. Mandar um abraço para todos os produtores de uva aqui do município. Agradecer também o Oswaldo Siglis, que acompanhou a gente aqui, jornalista, amigo, parceiro nosso. A gente está junto aqui mostrando. No próximo programa então, a safra de uva aqui no município de Maringá. Mas a gente começa falando de um outro assunto aqui de Marialva, com relação à restrição de alguns herbicidas utilizados na cultura de soja. Né Amaro, bom dia. Olá mais uma vez, bom dia para você que acompanha aqui o Agrobande. Bom dia Kleber França. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Como você disse, estamos aqui em Marialva, aqui nessa chaca, na propriedade da família Castellari. O seu Benedito, a Fabiana, também a dona Clarice. Olha só, tem produção de uva aqui e em breve a gente vai estar trazendo uma reportagem mostrando aqui a safra de uva da capital, da uva fina, que é Marialva. Agradecer a família aqui pela receptividade. Agora sim Kleber, a gente fala dessa situação, que é um projeto bastante polêmico, que foi aprovado pelos vereadores aqui de Marialva. E a gente vai trazer essa reportagem agora para explicar melhor esta situação sobre o uso de herbicidas. E a Câmara de Vereadores de Marialva acaba de aprovar um projeto de lei que restringe o uso de alguns defensivos agrícolas utilizados na cultura da soja. E quem tem mais detalhes para a gente, então, sobre a aprovação desse projeto é a engenheira agrônoma do IDR Paraná, Silvia Capelari. Silvia, o que você pode falar para a gente, então, sobre esse novo projeto aprovado? Bom, trata-se de um projeto para restringir o uso de alguns herbicidas usados na dessecação da cultura da soja. Esses herbicidas são do grupo O, mimetizadores de auxinas, que são herbicidas que provocam danos em algumas culturas sensíveis. Por isso, os agricultores se mobilizaram junto com a classe técnica ligada à fruticultura, à olericultura, para que fosse feita essa restrição. Quando o agricultor da soja utiliza esses produtos para matar a buva, que é a principal planta daninha, acaba atingindo as lavouras sensíveis vizinhas, provocando danos irreversíveis. Então, é uma questão de manutenção das outras cadeias, da sobrevivência do fruticultor, da sobrevivência do floricultor, da sobrevivência do produtor de hortaliças. Então, dessa forma, com essa restrição, eles vão poder utilizar, deixar um espaço de 2 quilômetros entre a aplicação e as culturas sensíveis no município, protegendo, então, o agricultor familiar. É uma lei muito importante para a manutenção da agricultura familiar em Marialva, para que todos possam sobreviver. Não podemos deixar de valorizar a cultura da soja, milho, grãos, sua importância fundamental para a economia. Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de valorizar os produtores da agricultura familiar, que produzem frutas, hortaliças e flores. Todos precisam sobreviver. Então, para o grão, existem outras alternativas. Outros produtos, melhorar essa produção, entrando com rotação de culturas, tudo isso vai diminuir a presença da buva. E, para as outras culturas, é a sua manutenção. O produtor vai poder voltar a sonhar que vai produzir, porque os danos são cruéis, tirando o alimento do produtor, porque, no final da safra, ele não estava colhendo nada. Então, é uma lei muito importante para a Marialva. A gente pode afirmar que esse é um projeto social, e também, como que os agricultores, os produtores de soja, receberam, então, a aprovação desse projeto? Alguns produtores não gostaram. É claro, você tem a facilidade, você tem o herbicida. Só que, é o que você disse, é um projeto social. Ninguém tem o direito de tirar o direito do outro produzir, que é isso que estava acontecendo. Então, a partir do momento que... Ninguém está proibindo eles também de produzirem a soja, eles têm outra opção. Só que os outros produtores não têm como continuar produzindo se eles continuarem usando esses produtos. E, é claro, que tem sojicultores que aceitaram, numa boa, concordaram. Tem alguns que, inclusive, já vêm adotando isso, deixando de usar próximos. Então, é difícil, mas acredito que a gente, que todo mundo vai chegar ao final de um período, se acostumar com a ideia e proteger a produção de todos. Para a gente finalizar, é um projeto que já está valendo, já foi sancionado pelo prefeito ou ainda não? A lei foi votada no dia 17 e agora vai para a sanção do prefeito. Ele tem 15 dias para sancionar. Então, para esse ano, ainda não tem que... Para acontecer, tem que passar pela sanção do prefeito, ser publicada e tal, né? E aí, passa a valer. E ainda falando em soja, Kleber França, vamos mostrar as imagens que o Cadu enviou para a gente aqui no Agroband. Ele esteve, na semana passada, falando sobre esse tipo de problema que está ocorrendo nesta safra de soja, o encaquilhamento, também conhecido por encrespamento. É um distúrbio fisiológico que consiste no enrugamento da folha da soja. Essa alteração na estrutura das folhas é resultado do crescimento exagerado das células. Sete são as possíveis causas do encaquilhamento já pesquisadas. Doenças viróticas, toxidez, deriva, soja louca, pragas, baixa temperatura e tipos de solos também, viu, Kleber? E temos agora o recadinho da Sicreddexis. Sicredde União Paraná, São Paulo, agora é Sicreddexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Sicredde União Paraná, São Paulo, agora é Sicreddexis. Dexis, que derivado do grego, dexioses, representa o ato de apertar as mãos. Dexis, porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros. Dexis, porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Sicredde tem, com um olhar pessoal intransferível de quem sabe com quem está falando. O Sicredde que você conhece, com o nosso jeito de transformar realidades. Sicredde União Paraná, São Paulo, agora é Sicreddexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. E agora a gente vai ver como foi um dia de campo que tratou sobre hortaliças. Um dia de campo reunindo produtores, técnicos, agrônomos para falar sobre as hortas, sobre as hortaliças. O Kleber França esteve acompanhando e traz os detalhes para a gente. E hoje o Agrobande está aqui no município de Marialva, onde a gente mostra um pouco deste importante evento, onde os agricultores puderam adquirir conhecimentos na produção de hortaliças. alface, cebolinha, tem também o repolho, além de melancias e abóboras. De modo geral, são alface, salsinha, cebolinha, abóboras, de modo geral, melancia. São produtos que estão envolvidos muito na cadeia de um feirante, que você encontra em uma banca. Produtos que se enquadram dentro do Ceasa. São a parte de hortaliças voltadas para a salada mesmo, do dia a dia. Correto. E o produtor que está vindo aqui está encontrando o quê? Novas variedades, adubo? O que ele está encontrando aqui? Ele encontra um leque de produtos, entre a parte de adubação de base, adubos folhares que são para suprir a necessidade via folha, a parte de adubação de especialidades que a gente tem fornecedores hoje, onde a gente importa de Israel. São N alternativas para poder ele compor um mix e ter um aumento de produtividade. O evento contou com a participação de centenas de pessoas que tiveram oportunidade de conhecer diversas novidades, como essa aqui. É um adubo enriquecido com algas marinhas. Se trata de um adubo NPK, enriquecido com alga marinha, que é um material biológico, que fornece fonte solúvel de cálcio e magnésio, além de aminoácidos. Então, como vocês podem ver, ele dá esse vigor para as plantas, que ele é enriquecido, por ser enriquecido por aminoácidos, em uma gama completa da parte biológica, ele desenvolve muito a parte química, física e biológica do solo. Esse projeto veio para a gente poder apresentar para nossos produtores novas variedades que estão chegando no mercado, muitas novidades de folhosas, brascas, maçarias, cucuritáceas, que vêm para agradar todo tipo de produtor, desde o pequeno produtor médio até o grande produtor de folhosas dessas culturas. Vamos agora a alguns destaques do Tik Tok Agro. essa plataforma mundial que traz muita informação aí, muito entretenimento para você de casa. Você está bravo ou não? Abraço para o furo, Pedro. Vai lá atrás. Olha aí, moçada. Eu gosto do porquinho gordo. Aí vai dar banho, menino. Olha o tanto que está gordo. Está nem dando conta de andar direito. Olha o tanto que está gordo. Ô, bichão velho gordo. Olha. Jamanta. Será que está gordo? Olha o tamanho da jamanta aí. Está nem andando direito. Após 170 dias, o algodão está pronto para a colheita. Uma das culturas mais incríveis para se trabalhar. Se gostou, curte para a parte 3, colheita de algodão. Meu Deus. Por que devemos fazer numa situação dessa? Veja a simulação no vídeo. Você conseguiria fazer isso para se salvar numa hora dessa? Comenta aí se alguém já passou por isso. E agora, né, Kleber, você volta trazendo uma reportagem também bastante interessante que você esteve produzindo com a nossa equipe, com um especialista em alimentação de equinos. É interessante, uma curiosidade, né? Então, o pessoal que não lida com esse tipo de manejo vai ficar sabendo agora. Vamos aos detalhes. E olha só, hoje o assunto aqui do Agrobandi é alimentação de equinos. Isso mesmo. A gente tem muitos profissionais aí, o pessoal do sítio, da fazenda, que gosta de ter cavalos. Mas qual a alimentação ideal? E para falar mais sobre esse assunto, eu falo com a Cláudia Ceola. Ela que é médica veterinária. Cláudia, seja muito bem-vinda. Eu já começo com a primeira pergunta. Qual a alimentação ideal para equinos? Bom, bom dia a todos. Kleber, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, a alimentação dos cavalos, né? A gente precisa ter um conjunto, né? Precisamos lembrar sempre que o cavalo é herbívoro, né? Ou seja, a base da alimentação dele é o capim ou a fonte de fibra. Seja ela o capim verde ou o feno, né? Que o feno seco, seja de gramínea ou de alfafa. E aí, as diferenças também vêm com a suplementação, né? Complemento com a ração e a mineralização. Então, é todo feito um manejo adequado, né? Principalmente agora que os cavalos vêm sendo confinados, ficam presos nas cocheiras. Então, é importantíssimo a gente ter não só o cuidado com a alimentação, mas também com o manejo em que essa alimentação é fornecida, tá? E existe uma diferença na alimentação por categorias? Sim, com certeza, Kleber. A base, que é o volumoso, né? Isso tem que estar disponível e à vontade para todas as categorias, certo? Seja animais a pasto ou animais em cocheiras. O tipo da ração vai ser diferente. Por quê? Porque cada categoria vai ter uma exigência nutricional diferente. Então, nós vamos ter que ter uma dieta mais rica em proteína e energia para as éguas no final de gestação e durante a fase de lactação. Os potros, em crescimento, é essencial que eles recebam uma ração com o nível de proteína mais alto. E quando a gente fala nível de proteína mais alto, não é só proteína bruta, né? Não adianta a ração ter uma proteína bruta alta e ela não ter o pool de aminoácidos, ou seja, a cadeia de aminoácidos completa para poder complementar a alimentação para que esse animal possa desenvolver em altura, né? Então, para os potros, de um mês de vida até dois anos de idade e para cavalos de raças grandes, como, por exemplo, os BHs, cavalos de salto, que são maiores até três anos de idade, e a gente recomenda uma ação com 17% a 20% de proteína, tá? E também com uma energia de preferência por fonte de óleo, né? Com uma energia razoável. Já os animais atleta também, aí a gente já vai precisar, a proteína já não é tão importante, ela precisa, só que o mais importante para o cavalo atleta aí vai ser a quantidade de energia dessa dieta, que é a energia que vai ser o combustível para esse cavalo poder manter o score corporal e desempenhar o exercício físico. Com relação à pastagem, existe algum capim, no caso aveia ou mesmo alfafa? O que você indica mais aí para quem tem equinos? Então, os principais, né, os mais utilizados por serem capins com boas fontes nutricionais e também por boa citabilidade dos cavalos são o Tifton 85 e o Coast Cross, tá? Desses dois são muito bons nutricionalmente, o Tifton aguenta mais o pisoteio dos animais, então para pastejo é muito boa, muito bom, assim também como o Coast Cross. E tem o Giggs também, que é um capim recente, vamos dizer assim, que ele é excelente para ser feito feno, tá? Porém, ele não aguenta tanto pisoteio para, no caso de plantar, para deixar os animais em cima, né? E além disso, a gente tem alfafa, aveia também, aí no Paraná isso é muito comum de ser utilizado, também são boas fontes de volumoso, sem dúvida. Só que é importante a gente, às vezes, fazer uma mescla para não extrapolar nas exigências nutricionais aí. Para a gente finalizar, com relação ao sal mineral, o que você pode falar sobre isso? Sal mineral é essencial, ele precisa ser fornecido todos os dias, então, apesar das rações serem balanceadas, né, ou seja, conterem todos os macro e micronutrientes, nós não conseguimos formular as rações com a quantidade da exigência diária dos cavalos. Então, é essencial que a gente forneça o sal mineral balanceado, né, específico para cavalos, isso é importantíssimo, viu, Kleber? Porque o pessoal usa sal de bovino e não pode usar, porque existe um risco de intoxicação em algumas situações, então é melhor não utilizar. E o sal mineral, o que a gente preconiza? Que ele contenha os microminerais orgânicos, porque eles são peças-chave e essenciais para o metabolismo, o funcionamento do metabolismo do animal, e quando ele está na forma orgânica, ele garante essa absorção, o cavalo vai ter essa absorção. Então, é fundamental que esses microminerais estejam na forma orgânica para poderem serem realmente absorvidos. e o sal mineral tem que ser fornecido diariamente, ele pode ficar tanto à vontade, como ele pode ser fornecido também forçado junto à ração. Vamos agora conferir a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. O Agrobande vai para o intervalo, não saia daí, daqui a pouco a gente volta direto aqui do Parreiral, da família Castelar, aqui de Marialva. Em instantes, você acompanha. Veja como foi o Encontro Estadual de Pitaia. O Agrorec. O Agrobande volta daqui a pouquinho. Até mais. Música Fala Jair, já contratou o custeio no Sicredo? Claro Chico, é dinheiro na mão para a lavoura. Agora é comprar insumo. Caprichar no manejo. Lembra do seguro. Capaz, o seguro já está contratado. E temos que aproveitar que o Sicredo é nosso maior parceiro e contratar o Plano Safra com ele. O maior e o melhor parceiro. Se a lavoura é sua empresa, a Sicredo União Paraná-São Paulo tem o apoio para a sua produção com o Plano Safra. Sicredo, fazer juntos pelo agronegócio. E já estamos de volta com o nosso Agrobande, direto aqui desse parreiral de uva da família Castelar aqui de Marial. Você, o Dito, a Fabiana, também a dona Clarice. Muito obrigado pela audiência de vocês. Todo final de semana acompanhando o nosso programa Agrobande. Nos receberam muito bem aqui, tanto que a gente fez a produção do Agrobande dessa semana. E logo, logo a gente vai estar mostrando também como será feita a colheita, né? Todo o trabalho na safra de uva dessa produção aqui de Marialva. Bom, Kleber, a gente começa agora trazendo a participação do advogado especialista, né? O Agrobande sempre traz a orientação e o esclarecimento àquelas dúvidas dos produtores rurais. Nós temos um advogado que é especialista em Direito do Agro e tem a pergunta de hoje. Eu fiz o seguro agrícola da soja neste ano e queria orientações de como precaver de problemas futuros com a seguradora. Fotos ajudam? Caso sim, como precisam ser feitas? A pergunta é do Antônio de Arapongas. Olá, tudo bem? Olha, seguro é sempre um assunto complexo. E a primeira coisa que o produtor tem sempre que saber é que ele precisa ler o contrato e precisa ler a apólice de seguro. Se possível, tenha uma cópia do contrato para você e uma cópia também da apólice. E entender quais são as hipóteses de sinistro que são indenizáveis de acordo com a sua apólice e aquelas que não são. Porque não é porque é um sinistro natural que necessariamente você vai ser indenizado. Existem apólices, por exemplo, que cobrem falta de chuva, mas que não cobrem enchente. Então é sempre importante o produtor ler a apólice para saber quais são as hipóteses de indenização. Também é importante entender quais são as hipóteses em que ele pode ser parcialmente indenizado. E saber isso previamente é sempre bom para o produtor. Agora, o produtor já percebeu que o sinistro já começou, então é hora de produzir provas. É hora de começar chamando assistência técnica, seja do banco, seja da seguradora, e acompanhar essa assistência técnica durante a feitura do laudo de quebra. Leva seu celular, filma as suas conversas com o engenheiro que está fazendo o laudo, pede para ele cópia do laudo que ele está fazendo, tenta fazer fotos dos documentos que ele está preparando, porque dificilmente ele vai te dar uma cópia do laudo de quebra. E se ainda assim você não se sentir seguro, produz você um laudo por intermédio do seu assistente técnico pessoal. Contrata um engenheiro agrônomo e peça a ele que faça ali, antes de colher, um laudo de qual foi o volume e quais as causas da sua quebra. Sabe por quê? Porque depois de colhido, um hectare não conta mais se dali saíram 10 sacas de soja ou se saíram 100. A hora de produzir a prova é antes de colher. Vamos agora ao recado da Agro Safra para você, amigo produtor rural, que precisa da assistência técnica desse pessoal que é profissional na área e tem tradição. A Agro Safra, com experiência no ramo de mais de 40 anos, no ramo de retífica de motores e recuperação de cabeçotes, blocos, veria-brequins, agora resolvemos investir em mais um setor para ampliar nossa gama de serviços para o produtor, para o cliente, que vai trazer mais uma facilidade para o cliente. Seria a parte de injeção diesel e a parte de bomba injetora também. Estamos com equipamento de alta qualidade, equipamento de ponta e com profissionais gabaritados para executar esse tipo de serviço. É isso aí, Kleber. Como o Vilmar acabou de falar, a gente está com todo o material para melhorar a atenção dos nossos clientes. E você que tem um veículo a diesel, está com dúvida, está fumaciando, está gastando, seja lá um Jeep Compass, um carro utilitário, seja um Amarok, um Hilux, um S10, ou seja um caminhão até a linha Volvo, Scania, a linha FH da Volvo. A gente está mexendo também com veículo agrícola, as máquinas agrícolas, trator, colheideira, colhedora de cana. A gente trabalha com todo esse material, compramos máquinas para melhor atender, aparelhos para fazer diagnóstico preciso no teu veículo. E o fundamental, tratar bem nossos clientes, fazer com que eles se sintam em casa, fazer com que saiam satisfeitos. Perfeito? Então, qualquer dúvida, é só estar entrando em contato com a AgroSafra, a gente vai estar indo até você, prestando suporte, prestando socorro, também com serviço de chicote, que é importante falar. Dê um defeito no chicote do teu veículo, está com a luz acendendo, a gente tem um aparelho para passar, diagnosticar esse defeito e corrigir para você. Perfeito? A AgroSafra fica ali na Avenida Morangueira, número 2938, no Jardim Alvorada. Mandar um abraço para o seu Vilmar, o Juscemar e também todo o pessoal lá da AgroSafra, o Hugo também. Inclusive, a AgroSafra está com um serviço novo que eles estão oferecendo aí para você, principalmente que tem o veículo movido a diesel. Vamos lá. E agora tem a participação do empresário do agronegócio, o senhor Jair Benalha, da Campos Verdes. Ele vai falar sobre o mercado agrícola, aqui no nosso programa Agrobande. O agricultor sempre nos faz uma pergunta interessante. E daí, a soja e o milho vão continuar subindo? Esse é o chavão. Mas o contrário disso também é o continuar caindo. Então o agricultor tem que ter, assim, muito cuidado com essas afirmações lá do seu subconsciente. O que podemos dizer é que o mercado de soja e de milho, ele está dentro de uma normalidade alta. O preço lá, o preço internacional do Bushell em Chicago, ele está, assim, numa certa normalidade forte. O que acontece nessas oscilações de mercado são as variações de câmbio. Então o agricultor que tem a felicidade de ter milho ou soja de safras passadas, de safras remanescentes, o que nós aconselhamos sempre é que ele realize o lucro dessa atividade já passada. Como? Fazendo uma quitação, um pagamento de todos os seus compromissos financeiros e também em alguns casos é muito salutar ele comprar insumos da safra seguinte, à vista, então, que de uma maneira indireta ele consegue valorizar com os descontos que obtém, consegue valorizar o preço da saca vendida de soja ou de milho. Então o mercado, ele é flutuante, ele é sensível. Estamos num período de transição política. Pode haver variações mais drásticas no câmbio para cima ou para baixo. Político nenhum tem o poder de alterar o preço internacional dos cereais, mas pode acontecer situações internas de oscilações para cima ou para baixo muito brusca do câmbio. Aí, então, o agricultor pode sofrer algumas decepções. Então é o campo da prudência. Prudência é a melhor das situações para vivermos. Há uma sobra, você não precisa dela, invista em próprios cereais, invista em antecipação de contas, de pagamentos de contas ou de insumos da safra seguinte. Essa é a temperança que o agricultor deve ter. E tomar muito cuidado e não ficar ouvindo pseudos informações ou afirmativas sem fundamentação nenhuma que corre nas redes sociais assim. Prudência. Ninguém vai vir pagar suas contas, ninguém vai lhe dar dinheiro. Então seja dono da sua razão, da sua consciência e tome as decisões conforme o seu bolso, conforme as condições da sua família, da sua propriedade. Essa é a dica. Sabe aquele quadro em que você envia uma foto, um vídeo, algum flagrante aí de casa, sempre assim, na horizontal, fazendo a imagem, uma foto do flagrante? O AgroHack está começando agora. E bora para mais um AgroHack? Começamos com os peixes fisgados pelo Juninho Rei da Isca de Itaguajé. É guia de pesca e dos bons, hein? Tem também o Ninho de Sabiá filmado pelo José Carlos Bespal Ruki. Ele mora na Zona 5, perto do Horto Florestal. Veja o pé de chuchu, clicado pelo Paulo de Malu. Até rimou, hein? Olha aí o seu Zé Maria torrando café. Quem gostou dessa imagem foi o Roberto Fazian, de Japurá. Tchau, tchau. Agora espia só o plantio filmado pelo Décio Magri. Rapaz, vamos contratar ele para fazer umas imagens aqui para a TV? Olha aí o amigo Amarildo de Maringá. Para encerrar os violeiros, quem mandou para a gente foi o Kiko da Fazenda Santa Alva. Música Eu olhei para onde soube, a amistez é ilucinar. Música E o número para participar aqui do Agrorec é muito fácil. É o 44998241858. Faça como o Roberto Pazian, o parceiro é primo meu, lá de Japurá está sempre mandando imagens para a gente. Tem também o Ricardo Jorge. Então um grande abraço para todo mundo que participa e envia a sua foto ou seu vídeo. De preferência com o celular assim, deitado, tá bom? Mas também se fizer assim a gente mostra, não tem problema não, tá? Agora tem um recadinho do Grupo Campos Verdes. O Grupo Campos Verdes mandou um abraço para o seu Jair Benalha e também para o Moacir Ferro. O Torão também lá de Angulo. Ô Torão, grande abraço. Ele é um dos engenheiros agrônomos que está sempre rodando o trecho aí. Tem o Dalvin também. Grande abraço para todo o pessoal da Campos Verdes. Campos Verdes que é referência quando a gente fala em recebimento e comercialização de insumos. Música Antes do apito soar, estamos ali. Pesquisando, produzindo as melhores alternativas, preparando o time, pois. Mais que trabalho, essa é a nossa paixão. Temos com carra, qualidade, dedicação, habilidades que só quem tem domínio sabe aplicar em cada passe. Nesta seleção, só os melhores. O nosso objetivo? Promover o desenvolvimento e colher a vitória. Em síntese, o tapete do agro sempre foi verde. Independente do resultado final, uma vez em campo, fazemos o melhor possível para o sucesso. Síntese, certezas de resultados positivos. Vamos conferir os preços do mercado agrícola na cotação. Música O Amar, agora um assunto que entra de última hora. Aqui eu vou pedir para o Sidimar colocar imagens do Agide Meneghete, presidente da FAEP. Ele publicou um vídeo falando sobre a mobilização da FAEP e também dos sindicatos rurais para evitar a taxação da agropecuária. Então ele falou sobre essa tentativa, uma pauta na Assembleia Legislativa do Paraná, onde queriam criar o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística do Estado do Paraná. Aqui na prática, seria uma taxa ao agronegócio estadual. O governo do Paraná imitou Goiás e Mato Grosso e enviou, no dia 21 de novembro, um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que pretende criar o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística do Estado do Paraná. Caso seja aprovada essa medida, vai causar um rombo de R$ 2 bilhões no setor agropecuário. Penhor, em nenhum momento nós, produtores, fomos ouvidos, nos sentimos apunhalados pelas costas com essa decisão. Nós avisamos diversas vezes ao governo do Paraná que ele mesmo poderia ter feito as concessões das rodovias do Anel de Integração. Mesmo assim, o governo paranaense deixou isso nas mãos do governo federal. O resultado é que, um ano depois do fim das concessões, as nossas rodovias estão se deteriorando e não há previsão para que ocorra uma nova escolha de concessionárias. Agora, no desespero, fruto da incompetência, eles acham que encontraram a solução. Mas o que estão fazendo é apenas jogar a responsabilidade financeira nas costas dos produtores rurais. Os governos estaduais estão cometendo uma chantagem rasteira que vai contra os interesses públicos, criando uma lei que obriga a taxação dos alimentos. Em resumo, como não conseguiram fazer as concessões, achar uma solução fácil, bater a carteira dos produtores rurais. Na prática, eles querem que o campo pague pela duplicação das rodovias. O que eu posso dizer é que não vamos aceitar essa chantagem em cima dos produtores rurais. E agora vamos à mensagem de mais uma empresa do Grupo Campos Verdes, que é parceiro aqui do Agroband, que em fevereiro do ano que vem e completa seis anos no ar aqui na sua televisão. É a Campos Verdes Máquinas Agiva. Há mais de 20 anos no mercado de implementos e peças agrícolas em geral, a Campos Verdes Máquinas Agiva se destaca pelo ótimo atendimento e seriedade, sempre comprometida e caminhando ao lado do produtor rural. Hoje, a Campos Verdes Máquinas Agiva representa as principais marcas do mercado, como Plant Center, KF Plantadeiras, Tratores Agrale, ProSolos, Magno Jet, Implemaster, dentre outras. Possuímos lojas em Maringá, Engenheiro Beltrão, Nova Londrina, Santa Fé e agora em Marialva, Paraná. Campos Verdes Máquinas Agiva, caminhando sempre ao lado do homem do campo. Falou em peças agrícolas, falou em Campos Verdes Máquinas Agiva. Lá você encontra uma linha completa de peças e acessórios para as principais plantadeiras e tratores, além de uma linha completa de implementos para o campo. A Campos Verdes Máquinas Agiva comercializa ainda tratores novos e usados e diversos equipamentos. Dá uma passadinha lá e fala com o pessoal da Campos Verdes Máquinas Agiva. Vamos saber agora como foi o encontro estadual de Pitaia que ocorreu em Marialva. Quem tem os detalhes é o Amaro de Oliveira. Ela é bonita, exótica, mas ainda não é tão popular por aqui. Originária da Ásia, com bastante presença no México, chegou ao Brasil em meados de 1992 e já registra muitas variedades nacionais. Conhecida também como a fruta do dragão, a Pitaia, seja vermelha, branca ou amarela, está caindo no gosto de muitos produtores. No Paraná não há um registro oficial do Deral, mas estima que já são 150 produtores da fruta. Marialva é um dos municípios que investem na cultura. A Pitaia é uma das opções dos produtores aqui de Marialva na diversificação agrícola. A cidade, que é considerada a capital da uva fina, está utilizando toda essa estrutura dos parreirais para também implantar a Pitaia. No município, ao todo, já são mais de 10 hectares da fruta. E foi exatamente em Marialva que foi realizado o primeiro encontro estadual de Pitaia com a participação de palestrantes de todo o país. Por exemplo, nessa região aqui, não tem essa irrigação, pode existir. Senhora Boiocho, para o produtor que tem interesse em começar essa atividade da Pitaia e não tem noção de como fazer, como que ele faz para implantar essa cultura lá na propriedade? É uma cultura nova ainda em termos de Brasil e ela tem expandido muito nos últimos anos. Eu acho que a primeira providência que o produtor tem que fazer é visitar alguns produtores que já existem na região e ver quais variedades eles estão plantando. Porque começar uma plantação adquirindo mudas de viveiros que ele não conhece não é o ideal. Então, visitar as propriedades, ver quais os materiais que estão se desenvolvendo melhor na região e a partir daí começar o plantio e ir expandindo a área. O custo para a implantação, mesmo que seja pequeno, o senhor pode falar alguma coisa para a gente? Hoje o custo de implantação de qualquer protípera está elevado. E eu acredito que uma muda vai sair em média uns 10 reais. Um hectare vai mais ou menos 2.500 mudas. Então, só de muda vai uns 25 mil reais. E para montar a estrutura, no mínimo vai gastar uns 50 mil reais por hectare. Então, o processo de implantação no primeiro ano, ele pode chegar a quase 100 mil reais. Quais os cuidados que o produtor, principalmente aquele que não tem experiência ainda nessa fruta, precisa ter antes ainda de começar o trabalho? O principal cuidado, na verdade, nessa atividade é adquirir mudas de procedência idônea, né? E materiais que possam se desenvolver bem na região, porque não necessariamente a mesma variedade vai se desenvolver bem em todas as regiões do estado, né? Produtores de várias regiões também participaram do evento. Elaine, como é a produção da senhora no município de Terra Boa? Eu tenho a produção já, assim, para seis anos já, né? Que tudo partiu pelo interesse pelo cacto e eu tenho plantio de suculenta também, uma estufa de suculenta. E começou a curiosidade da planta. E eu comecei a plantar 2 mil metros. Tenho 2 mil metros e mil plantas. Sendo 300 palanques, colo em torno de 7 toneladas ano. Produtores interessados na pitaia estão recebendo orientações e assistência do IDR Paraná. Uma fruta que tem grandes atrativos alimentares do ponto de vista de saúde, né? Tem vários benefícios. Um deles até é antioxidante, questão de câncer, outras doenças mais que podem surgir. E ela é uma fruta refrescante. Então, quem consome ela tem uma pera muito bonita, muito exótica, por sinal. E é uma cultura que permite ter uma rentabilidade ao produtor. Então, nós temos hoje produtores aí faturando um hectare e 270 mil reais. Então, equivale, vamos pegar uma linguagem do produtor, né? Um alqueiro para 25 de soja, né? Então, quem são produtores hoje tem uma alternativa a mais na região, que a fruticultura é uma dessas. E dentro das 36 frutas que nós temos, a pitaia é outra fruta que temos opção no estado do Paraná. É, como é uma cultura nova, né? Ainda o pessoal, nem todas as regiões têm muito conhecimento já desenvolvido para desenvolver essa atividade, né? E a principal coisa que atrai qualquer produtor é o preço, né? Mas eu acho que não deve ser dessa forma que ele deve iniciar a atividade. Eu acho que tem que avaliar bem a distância do mercado, né? E se tem um mercado consumidor para essa fruta que ele está querendo trabalhar. Quando eu comecei, não tinha tanta procura, mas a demanda cresceu e eu pretendo expandir o plantio. Temos novidades com relação à Expoingá 2023. Durante essa semana, então, o pessoal lá da Sociedade Rural fez um convite para a nossa equipe de jornalismo e a gente traz os detalhes agora. A Expoingá acontece todos os anos em maio no Parque de Exposições de Maringá. Mas para que o evento seja um sucesso, o planejamento é feito durante todo o ano. A Sociedade Rural de Maringá divulgou nesta sexta-feira o tema da exposição de 2023, Agro em Movimento. Ao trazer o Agro em Movimento como tema da Expoingá 2023, é mostrar através da nossa campanha publicitária e de todas as nossas ações, como que o agro se movimenta do campo até chegar na nossa mesa. Passando por processos de logística, transporte, porque a gente muitas vezes enxerga só a produção. Não, para chegar na nossa mesa, passa também pela indústria e por tantos outros setores. Então, esse é o objetivo de mostrar e evidenciar tudo isso. A Expoingá é a grande vitrine do agronegócio. Aqui é que nós mostramos todo o trabalho que nós fazemos no campo. Então, as tecnologias, a melhoria genética, a qualidade dos animais, a qualidade da carne que é produzida, a qualidade dos grãos. Então, toda a cadeia é representada aqui na Expoingá. Então, desde a agricultura familiar até a agricultura empresarial, ao agronegócio como um todo, ele é representado na Expoingá. Diferentemente do que acontece nos outros anos, a feira de 2023 conta com um dia menos no calendário. Dessa vez, ela acontece do dia 5 ao dia 14 de maio. Mas, segundo a presidente da Sociedade Rural de Maringá, essas alterações não prejudicarão em nada na feira. A Expoingá vai manter toda a sua configuração. Nós vamos manter dois dias de portão aberto, de forma solidária, a parceria com a prefeitura. A gente tem um segundo dia também de portaria aberta. Em breve, a gente já faz o anúncio de todos os shows e de como será a programação da Expoingá, pelo menos no âmbito do começar e de terminar. Teremos rodeio. A gente não diminuirá o número de shows. Ela não perde em absolutamente nada. A gente só apenas está readequando para fazer um melhor planejamento e uma melhor entrega a todos aqueles que vêm na Expoingá. É um ente turístico muito grande para a cidade. Nós estamos investindo desde 2017 nesse setor turístico em Maringá. Isso faz parte, é um ente turístico muito importante e poderoso. Muita gente vem para cá, os hotéis lotam. Enfim, é uma atividade econômica que dá lucro para a prefeitura. Daí a nossa parceria com o dia de portões abertos, com o show que nós fazemos. Então, isso vale a pena. Isso faz parte do que a prefeitura quer. E assim a gente encerra mais um Agrobande aqui diretamente dos Parreirais de Marialva. No próximo programa a gente traz uma matéria especial, então, sobre o início da safra de uva aqui no estado do Paraná, especialmente em Marialva, a capital da uva fina. Agradecer mais uma vez o pessoal da família Castellari, o seu dito, a Fabiana. Grande abraço para eles aí. Obrigado aí por ceder o espaço. Essa bela parreira com uvas deliciosas. Você acha que a gente não experimentou, não? Mas para ainda, né, Amaro? Então, a gente vai ficando por aqui. Grande abraço para você de casa. Grande abraço, Amaro. Fiquem todos com Deus. A gente volta no próximo programa. E dessa forma a gente vai encerrando aqui mais uma edição do Agrobande aqui do Parreiral de Uva, da família Castellari, a dona Clarice, o seu Benedito e também a Fabiana Leme. Agradecemos a todos vocês pela receptividade, pelo carinho. Lembrando que em breve a gente vai apresentar também uma reportagem sobre esse Parreiral de Uva, sobre essa cultura aqui que é tão importante para Marialva, que é a capital da uva fina. Aqui são cerca de 500 produtores trabalhando nessa área. A gente vai trazer um pouquinho desse trabalho mostrando a uva de qualidade dessa família aqui que nos recebeu muito bem. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sidmar Nielsen, pelos trabalhos. Um abraço, Kleber França. Até semana que vem. Tchau, tchau.